Se o seu golpe faz junto não funciona mais comigo Te diz até demais, hoje eu não quero nem de graça Eu lembro como é ser solteiro, desimpedido Que curtir essa vida é bom demais, eu nem lembrava Que o barro que eu lhe dava eu tô gastando de bebida O que teve me perdeu por causa da imaturidade E agora tá sofrendo quem deseja e valoriza O amor que era só seu distribuído na vida Deixa eu ouvir, que tô pegando suas amigas Não é pra fazer ciúme, é que sempre tive vontade nem quis Nenhuma intenção negativa, ela sempre queria O que pode a fidelidade me diz Se realmente cê não liga, tá mesmo decidida Fala na superidade feliz, nem vai ficar arrependido Não vai voltar atrás da decisão de cê tomar esse fim O seu golpe faz junto não funciona mais comigo Te diz até demais, hoje eu não quero nem de graça Eu lembro como é ser solteiro, desimpedido Que curtir essa vida é bom demais, eu nem lembrava Que o barro que eu lhe dava eu tô gastando de bebida O que teve me perdeu por causa da imaturidade E agora tá sofrendo quem deseja e valoriza O amor que era só seu distribuído na vida Deixa eu ouvir, que tô pegando suas amigas Não é pra fazer ciúme, é que sempre tive vontade nem quis Nenhuma intenção negativa, ela sempre queria O que pode a fidelidade me diz Se realmente cê não liga, tá mesmo decidida Fala na superidade feliz, nem vai ficar arrependido Não vai voltar atrás da decisão de cê tomar esse fim